Quero estar com você Os momentos teus serão os meus Vou tentar procurar sempre e saber Na hora certa o que dizer Vou ficar com você Quando me pedir só pra ficar Sem falar Só sentindo o amor que há Vem dentro desse coração E dia a dia vou mostrar Um sentimento lindo Que você deixou em mim De tanto amor No meu olhar O seu olhar Sorrindo Meu coração Tá de bem com a vida Meu coração tá feliz Meu coração tá de bem com a vida Meu coração tá feliz Meu coração tá feliz Meu coração tá feliz E dia a dia E dia a dia vou mostrar Um sentimento lindo Que você deixou em mim De tanto amar No meu olhar No meu olhar O seu olhar Sorrindo